Muito bem, segundo o site Climatempo, para Rio Claro, neste final de semana, a previsão é esta. Hoje, sábado, a mínima onze graus, a máxima vinte e sete graus. No sábado, sol com algumas nuvens, não chove. A umidade relativa do ar variando entre vinte e quatro a cinquenta e oito por cento. O nascer do sol aconteceu às seis horas e trinta e trinta e três minutos, e o pôr do sol às dezessete horas e cinquenta e cinco minutos. Já no domingo, a mínima poderá chegar a doze graus, a máxima vinte e nove graus. No domingo, sol com algumas nuvens, não chove. No domingo, a umidade relativa do ar entre vinte e um a quarenta e nove por cento. E no domingo, nascer do sol às seis horas e trinta e dois minutos, e o pôr do sol às dezessete horas e cinquenta e cinco minutos. Lembrando que a previsão do tempo, você acompanha no canal do JST no YouTube. Acesse youtube.com.br e faça sua inscrição. E aí E aí